Fala rapaziada, aqui quem fala é o Caleb, muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou jogar Free Fire Olha o cara do meu arraboitido, eu vou no meio da rua, olha, é esse que eu chamo Tá rapaziada, aqui quem fala é o Caleb, eu tô com um amigo, meu amigo, meu amigo de montão, que é o Agra, o Agra Eu queria jogar um jogo na moto, mas... Jogo da moto não, jogo da moto é chato Tá rapaziada, vamos jogar uma partida aqui Vamos O que? O que é rapaziada, 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 olha quem eu tenho Pelé Ai rapaziada, se vocês quiserem colocar aqui igual eu, colocar, é, isso daqui, colocar o símbolo do, do, do Paris Ai, está isso daqui, rapaziada, ei, Cristian, não pode Botou o jogo na moto? Está isso daqui, rapaziada, aqui, cadê rapaziada, vou mostrar pra ti Cadê? Cadê? Não, não, é esse, é esse daqui, cadê? Cadê? Cadê, rapaziada? É Drevind, só que em 2020, kit, coloca kit que vai aparecer, ó, cadê? Kits Aqui, rapaziada, está isso daqui, você vai ficar feliz porque vocês vão colocar, eu vou estalar aqui pra vocês verem Eu vou colocar o do Flamengo, vocês vão ver Tá galera, eu vou estalar aqui, rapaziada Aqui, rapaziada, hoje vai ser brabo, hein Do Flamengo? Caraca Tá mãe, deixa Deixa Vamos Rapaziada, vamos esperar aí por enquanto Ai, rapaziada, estalou Ai, estalou Vem, vem, vem cá ver Tem que esperar carregar, rapaziada Descarregou? Não Vou botar o kit do Flamengo Flamengo, Flamengo O Flamengo já perdeu O Flamengo já perdeu 4, 4 dá 0, 4 dá 1 Não é Flamenguista não? Então sai de perto, você não é Flamenguista? Só tem Não tá Porque pensar que não é Flamenguista não é comigo não Eu botei no bagulho errado Botei no bagulho errado Eu coloquei no kit errado Bota o Flamengo aí Ai galera, pra vocês botarem o Flamengo, vocês botam aqui Brasil Ah, Brasil Ah, eu também sou o Brasil Eu vou botar o kit do Flamengo, galera Pra vocês verem aqui se é... Ai, Flamengo! Flamengo é muito bom, ó Começar Rapidinho Quando começar Vem cá E rapaziada, esse aqui é o kit, rapaziada Esse é o kit de 2018 Que eu gosto muito desse kit aqui, rapaziada É muito bom esse kit aqui, rapaziada Vocês tem que ver como é esse kit aqui, rapaziada Por que você tá falando rapaziada? Porque rapaziada é legal Vai embora Aqui, rapaziada, vocês vão ver Eu colocando, vocês vão aqui Apertam no kit Façam download Apagam Eu vou apagar o meu Tipo, tá aqui Aí você aperta aqui Pressiona E aperta colar Aperta confirmar Tem que esperar um pouquinho Eu botei errado Galera Eu sou muito mula Vou botar não? Vou, pera Eu que botei errado Sou muito mula Bota o Flamengo não? É o Mengão, né? Meu Deus É o Mengão, né, Ad? É o Mengão Ah, você botou 2018 Ela botou mesmo Ela botou mesmo Ela tá machucando Ah, 2018 2018 mesmo, rapaz Você botou documento? É certo, 2018? É não, é legal Me deixou Me deixou Minha mãe Minha celular não é seu não Mas nem meu Mas é meu também Ai Minha mãe disse que é meu É nada Ela falou Tem internet no seu celular não, galera? Não é É de mim e de você Cuidado, rapaz Rapaziada, vocês estão vendo aí eu botando o kit? É o kit, rapaziada Esse é o kit Se vocês quiserem botar o kit Falta o negócio do goleiro Eu sei, irmão Botou o Flamengo não? Vou botar, rapaziada Se eu fosse Cabé Eu ia botar o jogo Cabé Calebe Eu tô de você falando Calebe Calebe Galera Esses que estão na rua aqui Não são meus melhores amigos Caralho, cara com isso, velho Esses que estão aqui Não são meus melhores amigos, não Tô falando a real Meu melhor amigo é meu amigo da escola Cauê Segue lá Saru Eu sarutos Escreve lá no canal dele, rapaziada E Cauê faz um esforço danado Porque ele disse que vocês não Chegarem em 50 inscritos, vocês A gente Ele disse que vai parar de gravar vídeo Para sempre Segue lá, rapaziada Ih, Flamengo Você é melhor Eu jogo mais que ele e seus irmãos ali Joga nada Então vem pra cima Eu tenho Carverso Da fiatra Ai, tomou uma caneta Tá se ferro Caretaço Aqui, André Vai lá Vai rolar Vai Em 5 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Falou, rapaziada É o Flamengo É o Flamengo mesmo Flamengo mesmo Flamengo é bom, filho Vai rolar Vai rolar Vai rolar Eu vou tentar É pra me chamar, tá Galera, eu falei Real, meu melhor amigo é Cauê Da escola É qualquer Cauê não Se fosse Cauê Amigo, sei lá Outra amiga Tudo bem Era Cauê Mas não é Cauê não Cauê é meu melhor amigo Cauê é meu Oh, que amor? Vamos, 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 vamos. E aí, rapaziada, é isso Eu baixei aqui O kit todo do meu gão E aí, galera, vocês viram como se coloca aqui a loga do Flamengo? Se vocês quiserem, falam comigo E aí, rapaziada, vou jogar mais uma partidinha aqui E vamos lá, yes Olha, galera, eu tenho o Pelé Eu não sei se tem o Ronaldinho ou o Gaúcho aqui Só sei que tem o Pelé Pelé eu sei que tem, velho Mas eu não sei se tem o Gaúcho, não Jogo do Flamengo Foi gol de quem? É do Flamengo Flamengo Isso, moleque Isso, moleque Ah, não, foi falta, juiz Ah, eu não preciso falar muito não Que você não é meu melhor amigo na minha cara Por quê? Meu melhor amigo é Cauê Calma Cauê Meu melhor amigo Ah, não, foi falta não, juiz Foi falta de... Foi falta não, juiz Isso Corre muito, corre, muito, corre Pesou? Machucou? Ah, não, foi nada, foi nada Você não tá com um Maneiro Não sabia Você não sabia não, você sabia? Foi gol de quem? Gol de quem? Foi gol do meu melhor amigo Cauê É meu melhor amigo, é gol do meu melhor amigo aqui, ó Gol do meu melhor amigo aqui, ó Cauê Cauê Ah, foi falta Que falta o quê? Só fala falta, né? Não, não foi falta não, mas tem que bater o piano pra chutar Pela aí Pela aí Ih, galera, a bateria descarregando Quanto? Tá, galera, eu vou parar aqui o vídeo Tá quanto? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscreve no canal Ative o sininho Quanto por cento? Sai, Adra Quanto? Ah, dá pra jogar ainda E se inscreve no canal E... Tchau Valeu!